Nós começamos o nosso Diário das Celebridades atualizando o estado de saúde do Cantor Zé Neto, que faz dupla com o Cristiano. Gente, o sertanejo foi internado após sofrer um acidente com uma espécie de quadriciclo no interior de São Paulo. Aliás, durante todo o final de semana, se falava em acidente de Cate, mas aí chegaram as explicações falando sobre esse outro tipo de veículo. Kila, conta pra gente os detalhes e como é que ele tá agora. Pois é, o Zé Neto deixou todo mundo muito assustado, gente. Ele tomou mais de 50 pontos na cabeça. Ele literalmente rachou a cabeça. É uma costura assim, ó, vai a cabeça inteira dele. Ele mesmo mostrou aí o ferimento, a mulher dele também. Os fãs ficaram muito assustados. O Zé Neto sofreu esse acidente, gente, com uma espécie de quadriciclo. Um veículo chamado UTV, que ele tem uma estrutura, parece uma gaiola, e ele passou num buraco e teria batido a cabeça fortemente nessa estrutura de metal, o que ocasionou aí o ferimento grave. Ele tava sem capacete? Provavelmente sem capacete. Ai, olha, olha a cicatriz. Olha a cicatriz. Pega a cabeça inteira do Zé Neto. Ele ficou até com um dreno por conta aí de hematomas, né, e tal. E apesar do susto e da extensão do ferimento, está tudo bem com o Zé Neto. Tanto ele que uma mulher tranquilizaram os fãs. Foi um susto. O Zé Neto, gente, que vem passando nos últimos três anos, mais ou menos, por, assim, maus bocados, né? O Zé Neto teve problemas pulmonares, teve uma pneumonia, né, bacteriana, teve um acidente de carro grave. Tá afastado dos palcos desde agosto, tratando de depressão e agora esse acidente. Fica aí a minha torcida, Zé Neto, pra você ficar logo bem, tá? É isso. É isso aí. Melhoras, viu, Zé Neto? Agora, Keyla, conta pra gente quem é a cantora que tá arrasando em Portugal, fazendo muito sucesso, cantando pagode. Pois é, Ludmilla levou pela primeira vez a turnê de pagode dela numa nice para a Europa. E, gente, em grande estilo, o show de Portugal tava assim, ó, lotadaço. E a Ludmilla registrou os momentos em que os fãs cantam, dançam, gente. E ela tá emocionada, ela chega a chorar ao ver Lisboa inteira cantando junto com ela, ó. Que legal, gente. Pagode é muito bom, né? É, o numa nice é incrível, viu? É uma grande turnê. Olha os fãs chorando e a própria Ludmilla muito emocionada, porque é demais você também ver que o seu sucesso, ó, atravessou as fronteiras. Tá lá do outro lado. Ai, a Ludmilla merece uma garota, uma mulher batalhadora desde muito cedo. É lindo isso. Sempre incentivou a música. É assim, juro, eu gosto muito da Ludmilla e ela merece todo esse sucesso. Parabéns, Ludmilla, parabéns. Muito bom. Outra mulher que merece todo o sucesso que tem é Simone Mendes, gente. É fofa. E ela surpreendeu um artista de rua no momento em que ele cantava uma música da sertaneja. O que foi que ela fez? A Simone adora fazer essas coisas, né? Ela tava passando por uma feira livre e ouviu alguém cantar a música dela. Aí ela resolveu se aproximar de surpresa do artista de rua e fazer ali uma... Dá uma palhinha, dá uma olhada. Olha ela cantando com o artista, ó. Olha lá, curtindo o lanche da Cicletina, a galera do pastel, o povo do celular. A feira ficou mais animada, né, gente? E é claro que o artista ficou não só agradecido, como emocionado ao conhecer a Simone. É demais, né? Muito legal, com certeza inesquecível pra ele e pra todo mundo que tava ali assistindo. Agora, gente, a medalhista olímpica Jade Barbosa se casou numa cerimônia intimista, mas com a presença de amigas da ginástica. E conta os detalhes pra gente, Keio. Pois é, a cerimônia tava cheia de medalhistas olímpicas ali. A Jade se casou com o Leandro, né? Eles já estavam juntos há cinco anos, oficializaram a união num casamento muito legal, muito bonito. A Jade tava lindíssima, intimista pros amigos, familiares. E claro, a equipe olímpica de ginástica tava toda presente, né? Além da Jade linda, teve momentos importantes no casamento, né? Um deles é aquele momento em que as mulheres estão se estapeando para pegar o buquê. É, muitas mulheres se empurrando e tal, mas dá uma olhada na Flávia. Olha a Flávia Saraiva como estava. Veja bem, enquanto todo mundo se empurra, a já, a Flávia não tá nem aí, ó. Continua tomando o drink dela, como ela disse, ainda bem que eu não peguei o buquê. Parabéns pra Flávia que faz 25 anos hoje, né? Mas ó, não tá querendo casar não. Não, ela tava assim, eu não vou nem levantar o bró, acho que vai que cai na minha mão sem querer. Eu acho que assim, se for pra ser, vai ser. Então espera, de repente cai no colo, né? É isso, eu acho que ela tava assim, eu tô tranquila, né? Agora nós vamos para uma participação especial na parte musical da festa. Rebeca Andrade, minha filha, não tem só um monte de medalha não. Canta pra caramba, dá uma olhada. Soltou a voz no casamento, ó lá. Ah, eu também adoro cantar, essa é das minhas. É, imagina, só que a Rebeca canta bem, viu gente? Eu também. Eu também vou cantar super bem a Rebeca. Eu também. A Tissi, a Tissi canta. Você vai cantar meu casamento, Tissi? Você vai deixar? Ah, eu deixo. Ah, eu canto. Amiga, eu acho que você pode. Pode dar tudo. Eu vou cantar até pra você entrar. Eu canto, como é grande meu amor pra você, você vai tirando. Não, peraí, não, mas aí eu vou ter que falar. Não, aí eu acho que vai ser uma coisa que eu vou ter que falar com a família toda na festa forte. Vai ser um momento histórico. Gente, a esposa do cantor sertanejo, Fabiano Menotti, publicou na internet momentos fofos que mostram a união das duas filhas do casal. Conta pra gente os detalhes desse amor entre irmãos. Achei lindo. Quem tem filhos vai achar também. A Gabi Menotti, mulher do Fabiano Menotti, mostrou a Juju, que é a filha dela, né? E do Fabiano de 10 anos, tentando fazer a irmã Isabela, de 5 meses, dormir. Olha lá. O registro foi feito pela mãe. E como ela disse, esse é um amor que só Deus ensina, né? Porque é amor de irmãos. É muito lindo isso. E dormir que é bom nada, né? Tô vendo aí, ó. Tá brincando com a irmã. Não, eu dormi que é bom nada, né? Mas depois ela levantou com o piano pra irmã, ó lá. Ai, gente. Que isso. Fofo demais, né? Olha lá. Vai gostar de música, não tem como, né? E a pequenininha escutando a teta. Que coisa linda. Muito legal esse amor de irmãos, né, gente? É bem legal. É muito especial. Agora a cantora, gente, Katy Perry, que encantou o público no Rock in Rio, ela foi pra Austrália fazer uma participação especial num evento que foi muito lucrativa, né? É, minha filha, olha, vou contar pra você que a Katy Perry embolsou por música, por cada uma das músicas, 5 milhões de reais. Ela cantou 5 músicas, então, ó, 25 milhões no bolso da dona Katy Perry, que cantou na final da Liga de Futebol Australiano. Olha a estrutura que ela levou pro estádio lá na Austrália. Moderníssima, é. Eu fico pensando onde esse povo põe tanto dinheiro comprando casa, né? É, no bolso da Katy Perry, tá tudo lá no bolso da Katy Perry, mas olha a estrutura que ela levou. Era a final da Liga de Futebol Australiano, que não é nem futebol americano, nem futebol brasileiro, é um futebol que só eles entendem. Mas a Katy Perry tava lá cantando na final. Gente, que legal. Que espetacular. Bom, dá pra entender com essa estrutura toda o que custa tanto, né? O que custa tanto, é isso, né? Que incrível. Então, a Katy Perry arrasou. Arrasou mesmo. Agora, um aço de Hollywood famoso por ser super-herói no cinema mostrou que faz a diferença também na vida real. Quem é esse Arthur e o que foi que ele fez? Pois é, o melhor dos Batmans da história, segundo eu, né? Claro, o Christian Bale foi agora, mostrou que realmente é um herói na vida real. Ele tá construindo... Presta atenção na obra do cara. Ele tá construindo uma vila para jovens órfãos na Califórnia. Nessa vila vai ter uma estrutura de educação, esporte, moradia, pra jovens que estão sendo adotados por outras famílias, e esse processo ainda tá sendo demorado, e pra não separar os irmãos. Ele tá investindo 22 milhões de reais inicialmente na construção dessa vila, que vai ficar pronta no ano que vem. E ele pretende ajudar vários jovens carentes que estão nesse processo... É 22 milhões de dólares, mentira, gente. 22 milhões de dólares? De dólares. Então, assim, mais de 100 milhões, né? Agora eu fiquei curiosa pra saber por que incentivou exatamente esse tipo de trabalho. É muito legal. Porque ele é um rapaz que sofreu muito na infância e na adolescência com rejeição familiar. Então ele tem várias questões relacionadas a isso e resolveu apostar na causa. E não quer que outros passem pela mesma coisa. Exatamente. Que lindo. Agora eu queria saber qual cantora internacional que mostrou aos fãs um vídeo divertido do filho fugindo do berço. Pois é. Rihanna mostrou que tem um atleta olímpico dentro de casa. Riazza, com apenas dois aninhos, já mostrou uma habilidade e canto para escapar do cercadinho. A mamãe ficou filmando naquele misto de medo e surpresa, né? Olha lá. Ela disse que ser mãe de menino é ser mãe de atletas olímpicos. É bem isso. É isso, né? É bem isso. Dá uma olhada. Gente, do céu, que medo. E aí só tem dois anos. Espera, Rihanna, quando tiver dez anos, você vai ver. De vez em quando o coração fica assim, acelerado no tanto. Gente, não, mas o que me deixa mais assim é ela tá filmando e não tá nem aí, né? Vai que ele cai de cara e tá tudo bem. Só que eu filmei. Ela tava filmando lá porque ela tinha certeza que como uma missão impossível, a música que tá tocando, vai dar tudo certo, entendeu? Tipo, dar tudo certo pro Tom Cruise, vai dar certo pro Raza também. É isso. Bom, agora vamos falar do ator Johnny Depp, que encantou as crianças internadas em um hospital na Espanha. Como é que foi essa visita surpresa? Pois é, esse é o único motivo pelo qual o Johnny Depp ainda veste a fantasia do Jack Sparrow. Ele que não vive o Pirata do Caribe há bastante tempo, tirou a fantasia do baú e foi visitar crianças doentes em um hospital lá na Espanha. Ele tá divulgando um filme num festival de cinema local e ficou sabendo de um hospital infantil carente na região. vestiu-se de Jack Sparrow e foi lá dar um apoio pras crianças. Ele costuma fazer esse tipo de ação em hospitais, mas fazia bastante tempo que ele não fazia e as crianças, claro, ficaram animadíssimas com o Jack Sparrow, prometendo pra elas que elas iam ficar bem. Esse é o tipo de energia que as crianças precisam mesmo, ainda mais num hospital. Cara, o Jack Sparrow é um dos personagens mais legais de todos. E ele conversa, muito legal. No vídeo ele conversa com o sotaque do personagem. Em nenhum momento elas pensam que é alguém... Elas acham realmente que é o Jack Sparrow. É sensacional. Que legal, que demais. É muito bonitinho o vídeo, gente. Tem criança que leva um susto na hora que ele abre a porta e a criança fala o que ele tá fazendo aqui. Meu Deus, eu tenho um pirata aqui no meu quarto, mamãe, me ajuda. Muito legal. Muito legal. Que a Elinha amanhã tem mais de ar. Tchau, gente. Obrigada.